Os voluntários vão de casa em casa chamando os moradores para receberem atendimento gratuito. Unidos, os integrantes do Grupo da Saúde da Igreja Universal do Reino de Deus recebem a população sempre com sorriso no rosto. A criançada tem um espaço só para elas. Eu vim brincar de pula-pula, porque é o que eu mais gosto. Você já pulou? Já. Neste domingo, mais de duas mil pessoas foram atendidas em eventos como esse, que aconteceram em Goiânia e cidades do interior ao mesmo tempo. Mais de 20 locais aqui, Goiânia, região metropolitana, algumas cidades do interior, acontecendo esse evento do social saúde. Foi possível aferir a pressão, fazer teste de glicemia e até receber orientações de um odontólogo. É super importante a gente abordar o básico bem feito. O básico bem feito com a escova dental, se possível também o fio dental que é de suma importância, tendo a consciência da forma que a higienização deve ser, acho que isso vai ser a missão que eu vou deixar hoje para essas crianças, adultos e também terceira idade. Emilene quis deixar o sorriso da filha, Maria Alice, mais bonito. E o melhor, sem pagar nada. O que ele disse para você? Falou, consultou ela mesmo só, para ter mais cuidado com o dentinho dela. Depois de quase dois anos de pandemia, a volta desses eventos também levou para a população atendimento com psicólogos. Esse evento aqui vai proporcionar à comunidade algo muito especial, além de trazer um conforto, um auxílio espiritual, os atendimentos com os profissionais da saúde. E uma das coisas que nós presenciamos nessa pandemia é problemas emocionais. E os cuidados com a população não acabam por aqui. É que depois dos atendimentos, eles ainda levam para casa esses kits de higiene. Aqui dentro tem papel higiênico, pasta e escova de dente, tem absorvente, sabonete e até shampoo. A população carente recebe atenção, mas são os voluntários que saem daqui realizados. Glorioso poder dar um pouquinho do meu tempo para aqueles que precisam. Como é que você sai daqui? Sensação de dever cumprido? Dever cumprido.